Música Fala pessoal, sexta-feira pós-natal Todo mundo estupado É, você tá mesmo né amor Pâncer trincado Trincado Meu pâncer trincado Tanta cerveja Muito aqui Esse negócio de barriga de tanquinho não serve pra nada Negócio é máquina de lavar né Não É né, você tá falando né Não tá enganado E como foi o natal de vocês, foi legal? Foi o meu, foi sensacional Da Laysa também, eu tenho certeza disso Fomos pra festa, bate aqui Festa pós-véspera de natal Levamos o nosso diretor, levamos aqui o Léo também Nosso parceiro de emissora Vou falar pra vocês, esses caras bebem O Léo não, o Léo não bebe nada O Léo não consome nada Quem bebe mesmo é o nosso diretor Claudinho Esse aí Você tá falando? Eu não lembro Caçache em pessoa Eu não lembro O que eu vou fazer hoje? Ah, lembrei o que eu vou fazer Hoje eu vou fazer uma receita bem levinha aqui Vou fazer um ceviche É bom né, pra dar uma amenizada De linguado, pra dar uma amenizada Mas eu não vou fazer o ceviche original Que é o ceviche do Peru Eu vou fazer um ceviche A brasileira Mais fácil né Porque é o seguinte Qual que é a diferença O ceviche original Todo ceviche peruano Vai uma coisa Que se chama leite de tigre Não é leite de tigre Não é Você não vai lá Ordenhar o tigre Ainda bem Ainda bem Não Leite de tigre é uma receita De um molho Vamos dizer um caldo Mesmo jeito que a gente faz os caldos Pra fazer os nossos molhos aqui Pra fazer o risoto e tudo mais O leite de tigre nada mais é Do que um caldo de peixe Tá Certo? Feito com a carcaça do peixe E aí você mistura tudo E aí dá o sabor Mas aí tem que fazer o caldo antes E tudo mais E esse aqui é um ceviche Que acaba sendo brasileiro Rapidinho É rapidinho É de se fazer É tudo muito, muito, muito simples mesmo Certo? Tem aqui meu linguado Eu sempre tenho linguado aqui em casa Aqui em casa Aqui na casa da Laysa Ou na minha casa Tanto faz Porque eu não moro aqui Tenho aqui Vamos falar dos ingredientes Cebola roxa Um limão ciliano Molho de pimenta Tomate picado Que sobrou de ontem Que eu fiz o cuscuz Coentro Pouquinho de coentro Certo? Uma pimenta de moça Que eu vou usar metade dela E o filé de linguado Essa receita Ela combina também muito Eu não vou colocar Mas no final fica muito bom Você colocar um pouquinho de shoyu Né? Maneirar no sal E colocar um pouco de shoyu Fica legal A única coisa que vai acontecer É escurecer o seu peixe E tem como fazer com outro peixe? Tem como fazer com outro peixe Tudo isso aqui que a gente está usando Você pode usar com atum Você pode usar com salmão Você pode usar com Badejo Roubá-lo Então vai de vocês aí Mas o ideal do ceviche É fazer na hora Não dá pra deixar ele pronto Muito tempo antes Porque senão o peixe vai cozinhando Não, o ceviche tem que fazer na hora Eu lembro que a gente comeu Uma casa do seu tio Dalton Não sei se você lembra Que estava muito gostoso Bem parecido com esse aqui Do tio Dalton e da Daisy Da Daisy, exato A Daisy que fornece as bijus Pra Liza, né? Língas que eu amo Que é essas aqui que você está usando? Uhum Muito bonitas mesmo Então é que a gente vai picar o nosso coentro Agradecer a Daisy, né? Agradeço sempre Ela que me trouxe vanila diretamente de Madagascar Nossa Foi pra Madagascar Comprou vanila Lembrou de mim Estão muito chiques Estão muito chiques esses dois E aqui Nosso coentro Picadinho Certo? É muito bom o cheirinho, né? Coentro é muito bom mesmo, né? Isso aqui Essas receitas que eu venho fazendo pro verão Pensando aí no calor Isso aí cai muito, muito, muito bem, né? Você tem que entender que Bom, eu sou assim Você chega em casa Assim, tá aquela fome Assim, mas tá aquele calor Você dá uma garfada Tá aquela comida muito quente Tipo lasanha Né? Você vai comer uma lasanha No verão Você dá uma colherada Que negócio quente Te sobe a cabeça Tudo quente Aí você fala Não, não dá Aí você vai comer um negocinho refrescante Assim Ou lá na beira da praia, né? E tal Tá Pô, vamos lá pra praia todo mundo Vou dar uma cozinhadinha, né? Isso aí fica É bom Muito bom, né? Então aqui eu tenho meu tomatinho picado Vou fazer a minha pimenta picada também Lembrando que essas receitas Com as quantidades E o vídeo também E o vídeo das semanas passadas E das receitas passadas Estão todas no nosso site Redemercosul.com.br Barra entre facas e beijo E se você quiser entrar em contato com a gente Sugerir receita Ou mandar foto das coisas que você fez É só entrar nas nossas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube Tudo barra entre facas e beijo Aqui pessoal A nossa Pimentinha Pimentinha pode misturar aqui no corrente Vamos cortar A cebola Voltando a falar É roxa Porque ela é mais suave Não vai ficar tão ardida E pela cor também, né? Uhum Eu gosto bastante da cor dessa cebola E o sabor dela Ela é mais adocicada, né? Uhum Então pessoal Aqui eu vou cortar ela em meia lua Porque eu acho que vai dar um volume a mais No nosso Pra não ficar tudo quadradinho É Bem fininha Eu olho essa cebola roxa Eu lembro da conserva E de quanto eu chorei Do dia que eu fiz a conserva? Duas semanas atrás? Foi duas semanas ou três semanas atrás? Duas Nossa, eu nem lembro Então tá Aí aqui O nosso Uma misturinha E pessoal Vamos fazer o seguinte A gente vai pra um break agora Né? Pra um intervalo E a gente volta daqui a pouco Pra terminar Esse cebola E montá-lo Pra lá e se comer Beleza? Até daqui a pouco Até daqui a pouco Fala pessoal Voltando agora com o segundo bloco De Entre Facas e Beijos Sem parte doce do programa Só parte salgada Que alegria Que alegria, né? Eu adoro isso Eu adoro Tô gostando desse movimento agora De uma receita só Parece que fica muito mais Gostoso, né? De fazer Você não gosta assim? Gosto Eu gosto também Pra mim é muito mais fácil Rápido Porque daqui eu já Parco pro restaurante pra trabalhar E hoje Eu trabalho Seguinte pessoal Vamos terminar aqui Nosso ceviche Vocês já viram cortando alguma coisa? Pra você que não viu o primeiro bloco Só conferir lá Redemercosul.com.br Entre Facas e Beijos Logo depois do programa Logo depois do programa Ou no nosso Facebook Lá pra mandar uns mensagens Se quiser ver os bastidores também Nosso Instagram E seguir o canal no YouTube Certo, Laysa? Então eu tenho aqui Linguadinho Pequenininho Tamanho médio Vocês podem Quando vocês forem na peixaria Pedir o tamanho médio Por que eu deixei o limão pro final? Você sabe? Porque se você Ui Se você colocar o limão aqui Vai cozinhar o peixe Vai cozinhar o peixe E essa é a técnica do ceviche Que o leite de tigre Que não tem E o limão Cozinhe o peixe Certo? Então a gente vai começar aqui Lembrar sempre O peixe sem espinhas Bem limpo Você pode pedir pro seu peixeiro Ou então Você mesmo tirar com Uma Uma pinça Obrigado E aqui Vou cortar em Quadradinhos O meu linguado Dá pra fazer ceviche De Polvo e lula? Dá pra fazer ceviche De polvo e lula Porém Não podem estar cru Você tem que cozinhá-los antes Ah tá Era isso que eu Queria saber O camarão também O camarão também Cozinha um pouquinho Água fervente Isso Depois tempera Aqui a gente tem Os nossos cubos Certo? Uhum Vamos colocar Ah não Agora Vou cortar aqui O meu limão antes Eu esqueci uma coisa Cortei o limão Esqueci de tirar A raspa Mas eu vou tirar aqui Onde está na minha cabeça? Minha cabeça está Pensando aí Mil coisas Praia 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 Mil vezes praia Não vejo a hora Não vejo a hora De chegar sábado Ou seja Amanhã E Partir Pra praia Uh A gente merece um descansinho também Né? Claro A gente vai colocar aqui O nosso tomate Vamos colocar O suco de limão E aí pessoal A gente tem aqui Essa misturinha Vamos colocar A cebola Com O coentro E a pimenta Tá? Que a gente cortou E Umas gotinhas De molho de pimenta Que vocês encontram Por aí Pra finalizar Desculpa por favor Em vez do sal Flor de sal Vai dar um croque Fica sensacional Com flor de sal E um pouquinho De Pimenta do reino Certo? Uhum Agora a gente vai pegar Uma colher Uma fome dele Tá? Uhum E vamos Misturar É sempre interessante Vocês deixarem O limão agir bem No peixe Por isso que eu coloquei O limão antes De eu colocar As outras misturas Se você quiser Vocês podem esperar Um pouquinho Uns 5, 10 minutos? É uns 5, 10 minutos Pra servir Uhum Colocar na geladeira Pra ele cozinhar, né? Exato Aí ele vai Ele vai cozinhar Enquanto isso Eu tô aqui mexendo Pra deixar O peixe cozinhar Ó Tá mexendo Hum Bom? Sensacional Então aqui a gente vai Colocar Um copo Num prato Onde vocês quiserem Uma taça Uma taça Eu gosto assim Fica bem legal Só um minutinho Pra não terminei Tem aqui Tem aqui umas ervinhas Peraí Deixa eu tirar Não tá bom E Você pode colocar Que lindo Por cima Do seu ceviche E Laysa Você pode buscar um garfo Pode buscar aí Uma faquinha Porque já está pronto Posso falar uma coisa antes? Pode falar uma coisa antes A gente quer saber O que vocês fizeram Na ceia de natal De vocês Seja receita nossa Ou não Mas a gente acha Muito legal As pessoas que se inspiram No programa Pra cozinhar Então mandem uma foto Do prato Que vocês fizeram No natal Do sobremesa Que vocês fizeram No natal E postem lá Na página do facebook Do facas Que a gente vai ficar Bem felindo E pra você ver Esse selfie Que eu tirei Meu aí da Laysa E as fotos Dos pratos Só entrar lá E conferir Mande mensagem pra mim também Que eu respondo sempre A gente vai se ver Gostou? Muito bom A gente vai se ver Na segunda-feira Às 6h40 No mesmo horário E na Rede Mercosul Depois do Mercosul News Às 6h40 No mesmo horário? Não No mesmo horário de sempre Às 6h40 Às 6h40 Tá bom Falei errado? Falei sério? Não tem problema Você sabe que eu erro sempre A gente se vê na segunda-feira Depois do Mercosul News E vocês já sabem Facas e beijos Até mais Tchau 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 Tchau